Olá, agora são duas horas e oito minutos, eu falo ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde teve início há pouco a reunião ordinária da tarde desta terça-feira. A deputada Beatriz Serqueira está fazendo a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. André, que então partou a deputada Beatriz Serqueira e outros. O deputado Zé Guilherme, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Sávio Souza Cruz, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. E suposto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados os projetos de lei 4.017 a 4.022 e 4.033 a 4.035 de 2022. O requerimento 11.937 de 2022 e o requerimento ordinário 1.286 de 2022. Não havendo oradores inscritos, passa-se à segunda parte da reunião, em sua primeira fase e momento em que o presidente defere o requerimento ordinário 1.286 de 2022. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 1º de novembro, às 14h, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Ferqueira. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a aprovada. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira, para, nas funções do primeiro-secretário, proceder à leitura da correspondência. Ofício número 914, de 2022, do presidente do Tribunal de Justiça. Encaminhando o projeto de lei número 4037, de 2022, que fixe o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativo ao ano de 2022. Muito obrigado, deputada Cristiano Silveira. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Virgílio Guimarães. Na sua ausência, deputado Cristiano Silveira. Senhor presidente, colegas parlamentares, servidores aqui da Assembleia, também o público nos acompanha. Presidente, hoje, dia 2 de novembro de 2022, eu subi essa tribuna aqui depois de, durante quatro anos, na verdade, a partir do golpe contra a presidenta Dilma, mas de uma maneira mais obscura no nosso país, triste, nos últimos quatro anos para denunciar o que o nosso país vinha vivendo. Para dizer para as pessoas que esse país precisava reencontrar o caminho, o caminho da civilidade, o caminho da democracia, o caminho do respeito institucional, o caminho do protagonismo internacional, da proteção dos nossos povos, da proteção das mulheres, das crianças, dos nossos recursos naturais, do caminho do enfrentamento à pobreza e à miséria. Um país que voltou ao mapa da fome, um país que viveu um drama sanitário jamais visto, com mais de 600 mil pessoas que morreram em decorrência da pandemia, um país que foi ocupado por milicianos, pela família deste que ainda ocupa o cargo de presidente, e que realmente vai ser um capítulo da nossa história que muitos vão querer esquecer. Mas valeu a luta, valeu a luta, valeu a batalha, valeu o cansaço, valeu o sol, a poeira, o frio, a chuva, valeu por ter acreditado, como diz Chico Buarque, que amanhã vai ser outro dia. O povo brasileiro elegeu o presidente Lula. A maior votação já recebida por um presidente nas eleições desde 1989. O presidente Lula é evidente que não foi uma margem ampla, mas foi uma margem suficiente para legitimar a sua vitória. A vitória do presidente Lula tem vários significados, vários símbolos, vários sinais. Fala muito dessa recuperação da nossa autoestima, do amor próprio, da tolerância, do respeito. Fala muito da gente ter um Estado, que é um Estado que olhe para os que mais precisam. De um país que lembra que não faz muito tempo as pessoas eram mais felizes, do ponto de vista emocional, do ponto de vista material, as necessidades eram mais resolvidas. E esse Brasil, lutaremos muito para isso, está de volta. A partir de 2023 nós já viveremos outros tempos. Na verdade, a gente já começa a perceber esses sinais. O mundo todo imediatamente fez questão de cumprimentar o presidente Lula pela sua eleição. Presidência de nações importantes, como os Estados Unidos, França, Espanha, Portugal, Alemanha, China, também os países da América Latina, porque a eleição do presidente Lula significa também um novo realinhamento dos países do continente latino-americano, que nós vivemos de maneira plena quando Lula era presidente. Então, isso tudo já traz para nós um novo ar. Olha como é que os grandes líderes mundiais, ao cumprimentar o presidente Lula, falam de um desejo, de uma vontade de tê-lo como parceiro para fortalecer a democracia no mundo, para enfrentar os problemas climáticos. A Bolsa de Valores, que iniciou a abertura do pregão na segunda-feira pela manhã, é em queda e o dólar em alto, entendo eu, muito por vontade de atores do mercado financeiro interno, rapidamente inverteu a curva e vem aí marcando crescimentos, seus pontos, e a queda do dólar, com a entrada de novos dólares a partir de investimentos estrangeiros no nosso país. Então, quer dizer, não tem nem 72 horas, a gente já consegue perceber alguns sinais de que a gente vai ter uma melhora significativa no ambiente político, no ambiente econômico, no ambiente social do nosso país. Agora, tem gente que não sabe lidar com a democracia. O presidente Jair Bolsonaro nunca foi um democrata. Hoje eu fui perguntado pela manhã na rádio, estava dando uma entrevista, a respeito do silêncio do senhor Bolsonaro desde a eleição do Lula. Eu falei, surpresa nenhuma, surpresa nenhuma. Surpresa seria o contrário, se ele fosse rapidamente à imprensa e reconhecer o resultado das eleições, cumprimentar o vencedor, e não fez, e também não esperava que fosse diferente. Continua ali, mandando sinais e recados somente para o seu gueto, para os seus apoiadores mais inflamados. Esses também, que não aceitam o resultado, estão aí criando tumultos e alguns trechos das estradas brasileiras, impedindo as pessoas de poderem circular. Impedindo, eles que falam tanto que o Brasil não pode parar, engraçado, que agora parece que o Brasil teve que parar por capricho dessas pessoas. E muitas das vezes, é gente que precisa transitar porque tem situação de doença, pessoas que estão em situações de dificuldade. Veja o áudio que eu recebi aqui de uma mãe de autista, de uma pessoa com autismo. Eu consegui passar ali na barreira. Eu estou com o meu filho, autista, 38 de febre dentro do carro. 38 graus de febre dentro do carro. Cheguei ali, meu filho estava agitado. Não queriam deixar a gente passar. Quando a gente estava indo para Campo Morão, que a CEMIP, a clínica ligou para ele, para a gente vir buscar o nosso filho em Campo Morão, que estava com febre, estava no início. Não tinha um caminhoneiro ali parado. Não tinha um. Sabe quem é que está fazendo essa paralisação aqui? Sabe quem é? Fazendeiro. Nós ficamos bem no início. Eu devia ter filmado para vocês. Na hora ali que me maltrataram, eu não estava filmando. Para que eu fui pedir para eles quem era o líder daquela palhaçada? Porque eu estava com uma criança autista e você não vai passar. E pronto, acabou. Aí uma mulher interviu, falou, eu sou mãe. Então, esse é só um trecho para vocês verem, o que é que nós ainda estamos enfrentando no nosso país. Mas vai passar, não tenho dúvida. A gente vai ter aí o choro de alguns que não aceitam o resultado das urnas, do processo democrático, mas vai passar. Daqui a pouco nós vamos caminhar para unir novamente o nosso país, unir novamente o Brasil. E eu queria que também, presidente, faz uma denúncia. Eu tenho recebido aqui diversas denúncias em decorrência da atuação policial, no caso das comemorações das pessoas que votaram no presidente Lula, que elegeram o presidente Lula. Por alto, eu já recebi aqui, para vocês terem uma ideia, denúncia do município de Frutal, onde o Augusto, o senhor Augusto, que foi candidato a prefeito nosso pelo Partido dos Trabalhadores, sofreu agressão da polícia por contestar o ato da polícia ter dispersado gás de pimenta nas pessoas no ato do Partido dos Trabalhadores naquela cidade. É importante que se apure os fatos, é importante que isso seja apurado. Outra denúncia recebemos aqui também da cidade de Eugenópolis. Parece que, no momento da comemoração da vitória, a Polícia Militar aplicou diversas multas, uma, duas, três, cinco multas, às vezes, nos mesmos veículos, de pessoas que estavam comemorando a vitória do presidente Lula. E isso teria acontecido não só na cidade, mas também nas cidades da região. Precisamos que também as autoridades, o DETRAN, a polícia, a corrigidoria apure, apure se não há abuso de autoridade, que por conotação política. Também informações de vereadores da cidade de Vieiras, que a polícia simplesmente proibiu que as pessoas se reunissem para comemorar, proibiu que reunissem, que ligassem o som, que pudessem estar se encontrando em área pública para poder comemorar. Então, isso aqui são arbitrariedades absurdas que nós não podemos admitir. Isso precisa ser apurado, nós queremos informações a respeito disso. E talvez um dos mais absurdos, que nós também queremos clarecimentos, foi a postagem numa conta no Instagram, que, segundo informações, pode ser uma conta mantida por representantes da polícia, apesar do governo afirmar que não é uma conta oficial, onde policiais falam que, se você precisar da ajuda da polícia, faz o L para ver se resolve o problema da segurança. temos que entender o seguinte, que o agente de segurança, ele não é servidor e funcionário de um governo, de um político, ele é funcionário do Estado brasileiro. O Estado permanece, podem mudar os governos, mas o Estado permanece. E esse servidor é regido sobre uma legislação que independe dos governos, do qual ele deve obediência, ele tem que servir à população como um todo. Então, que o governador Romeu Zema observe o que está acontecendo, que os órgãos de controle e fiscalização da polícia, do Ministério Público, possam apurar, e nós vamos encaminhar essas denúncias. Nós não podemos permitir que esse tipo de coisa aconteça. Esses são os primeiros traços do autoritarismo, do fascismo, que nós não queremos. O Brasil viveu eleições limpas, combatemos o bom combate, o presidente Lula foi eleito, e agora a gente precisa resolver o problema. Precisamos descer do palanque, eu disse isso na entrevista com relação a posições do governador, e começar a resolver o problema. É isso que o povo espera de nós. O presidente Lula já tem tido essa preocupação, já tem iniciado. Então, fica aqui o registro das minhas denúncias, nós vamos formalizar essas denúncias, e também dizer para o povo brasileiro que, apesar de tudo que nós passamos, viveremos momentos melhores, momentos mais felizes. Voltaremos a ter um país decente, respeitado, em harmonia, que vai voltar a promover a cultura da paz, não a cultura do ódio e da violência, a cultura do livro e não a cultura da arma, a cultura do amor e não a cultura da intolerância. Porque esse é o verdadeiro Brasil que todos nós queremos. É o resgate dos nossos símbolos, o resgate dos nossos verdadeiros valores. Aqueles que, por um motivo, não tenham votado no presidente Lula com medo da bandeira ficar vermelha, a bandeira continua linda, verde, amarelo, azul e branca. O Brasil continua um país livre e não se tornou um país comunista. O Brasil não vai ser um país que vai ter banheiro, que menino e menina vão usar junto. Ninguém está falando de discutir liberação de aborto. As discussões e problemas nossos a serem atacados são outros. A miséria, a fome, o desemprego, a desigualdade social e também a preservação do meio ambiente. Cuidado do Brasil. Essas são as questões que estão na ordem do dia. Obrigado, presidente. E agradeço profundamente o povo de Minas Gerais. Porque Minas Gerais, como todo mundo já sabe, é a síntese do Brasil. Quem vence em Minas, vence no Brasil. O presidente venceu no primeiro turno, o presidente Lula, e também no segundo turno. O povo mineiro, muito resiliente. O povo mineiro não sucumbiu às ameaças de patrões, não sucumbiu à ameaça de governos, não sucumbiu à ameaça de chantagem de prefeitos, ao capital econômico e à máquina do Estado administrativo. O povo mineiro foi resistente, resiliente, disse não ao neocoronelismo. E, portanto, deu a vitória ao presidente Lula. E saiba o povo de Minas Gerais, que, independente do que pensa o governador, do que quer o governador, não faltará ao povo de Minas Gerais o carinho, o olhar, o cuidado do presidente Lula com o povo mineiro. Obrigado, Minas Gerais. Obrigado, povo brasileiro. Seguimos em frente, porque vamos ver agora novos tempos. Muito obrigado, deputada Cristiana Silveira. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares. Boa tarde a todos os servidores aqui da Assembleia e toda a população que acompanha os trabalhos aqui do Poder Legislativo. Eu quero, presidente, dividir a minha fala em três momentos. O primeiro momento é o da gratidão. Eu quero agradecer os 6.190.960 mineiros e mineiras que votaram do presidente Lula neste segundo turno. Agradecer porque esse voto foi um voto em defesa da democracia, foi um voto em defesa da comida no prato, foi um voto em defesa da ciência, foi um voto em defesa do fortalecimento do serviço público, foi um voto para termos um modelo de política econômica que inclua o povo, foi um voto para acabarmos com a fome que está na casa de 33 milhões de brasileiros e brasileiras. E foi, sobretudo, um voto dizendo um basta à violência contra as mulheres. Eu que várias vezes aqui na tribuna e também nas ruas de Minas Gerais estive denunciando que nós temos um atual presidente da República que despreza as mulheres, que ataca mulheres jornalistas, que retirou, cortou o orçamento público de políticas importantes relacionadas às mulheres, e tudo isso empodera o feminicídio, a misoginia, a violência política de gênero. Aliás, nós temos um atual presidente que é misógino. E esse empoderamento vindo do atual presidente empodera em cada esquina, cada violência que nós mulheres sofremos. Quantas notícias de estupro, de assassinatos, que são feminicídios, violências extremas, como uma jovem ter sido tatuada no rosto com o nome do idiota, do seu ex-namorado. E tantas violências que nós tivemos notícia, que nós vimos, que nós vivemos, que aconteceram violências que aconteceram nas nossas casas. Então, esse voto, no último dia 30, é um voto também de enfrentamento a todas as violências. Então, eu, como mulher, quero agradecer a todas nós e a todos nós que dissemos não. Essa forma de fazer política pela violência, a misoginia como uma forma de fazer política, não nos representa. Então, eu quero agradecer em especial às mineiras e mineiros que votaram no presidente Lula no último dia 30. E quero dizer a todas as mineiras e mineiros, àqueles que votaram no atual presidente, àqueles que não foram votar, àqueles que anularam ou votaram em branco, que o nosso compromisso é fazer desse país um país da paz, um país que enfrente os seus reais problemas, um país que volte a crescer, um país que a juventude volte a ter perspectiva na universidade, na educação básica, que a paz chegue nas nossas casas, junto com a comida, junto com a tranquilidade. Então, esse é o nosso compromisso, enquanto partido das trabalhadoras e dos trabalhadores, com cada mineiro e com cada mineira. Aqui na Assembleia Legislativa, nós temos a maior bancada de deputadas e deputados estaduais. Esse é o nosso compromisso aqui dentro dessa casa, de fazermos no cotidiano da próxima legislatura compromissos que estejam a serviço do povo mineiro, a serviço da população, a serviço de toda a população. Mas, como o presidente Lula nos lembrou, nos seus pronunciamentos, ele governará para todos, mas ele governará em especial aos que mais precisam. E essa é a nossa atuação, enquanto bancada do Partido das Trabalhadoras, aqui em Minas Gerais. Fazermos uma atuação em defesa de toda a população mineira, mas em especial e em primeiro lugar daqueles que mais precisam. Então, renovando esses compromissos, compromissos do nosso Partido dos Trabalhadores, compromisso da nossa bancada, que está aqui, e a bancada que estará presente na próxima legislatura, de defendermos os interesses das mineiras e dos mineiros para sermos felizes, para termos um Estado que desenvolva e que cuide de todo mundo. Então, esse meu primeiro momento, presidente, é um momento de gratidão, que eu quero deixar registrado e reafirmando os nossos compromissos com a população mineira. Em segundo lugar, eu queria mais uma vez fazer um alerta. Cada um de nós temos um alerta e um pedido. Cada um de nós, nós temos nossos posicionamentos ideológicos, nossas visões de mundo. Aqui, esse plenário, é exatamente esse espaço em que isso se expressa, inclusive essa é a riqueza da democracia e do parlamento. Mas, quando nós estamos em espaços de representatividade, o zelo institucional, o zelo com o Estado democrático de direito, ele é superior a cada um de nós. Há uma semana, eu questionei o governador, o meu Zema, por que ele deu, enquanto chefe das Forças de Segurança do Estado, por que ele havia dado tratamento diferenciado aos dois candidatos que disputavam o segundo turno. Quando o candidato e atual presidente veio a Belo Horizonte, o tratamento foi um. Quando o presidente Lula, que disputava o segundo turno e vencedor do processo, veio a Belo Horizonte, o tratamento foi outro. Nós não podemos que as nossas instituições se tornem instituições de governo. Elas são do Estado. Nós juramos, não juramos o dever de lealdade à Constituição, zelar por ela. Então, eu venho novamente fazer esse apelo, porque nós precisamos zelar, enquanto representação que somos, por uma cultura democrática. Então, eu não posso diminuir as instituições, transformando-as em instituições a serviço de governo, ou a serviço de uma determinada luta ou embate ideológico. Hoje, eu tive a curiosidade, raro, eu não acompanho a turma do governo Zema como a turma do governo Zema me acompanha. Mas eu tive a curiosidade hoje de dar uma olhada nas redes sociais. E você espera que o governador esteja preocupado com as questões que interessam ao povo mineiro. Sabe qual foi, deputado Cristiano? O primeiro post do governador hoje? Ataque ao PT. Ataque ao PT. O primeiro post dele hoje? Ataque ao PT. As vias, ruas, rodovias obstruídas desde ontem. Ah, se fossem as professoras. Desculpem, eu preciso falar isso aqui. Se fossem as professoras em greve pelo piso salarial, ocupando rua, metade já estava internada, espancada, com falta de ar pelo gás lacrimogêneo. Os tratamentos estão de acordo com a conveniência ideológica, inclusive. Não são as professoras que estão na luta pelo piso. Não são as professoras em greve. Não é a classe trabalhadora na rua. Não é, inclusive, a população que das periferias, quando vivem situações de violência ou de falta de direitos, vão à rodovia, porque é a única forma que elas têm de chamar a atenção. Nós vimos muitos protestos, falta de transporte, falta d'água, falta de energia elétrica, preços abusivos. As pessoas vão ali e manifestam, porque precisam chamar a atenção e rapidamente estão retiradas. Não precisa de decisão judicial. Nunca precisou de uma decisão judicial para jogar gás de pimenta em professor aqui em rodovia, em Minas Gerais. Nunca precisou de uma decisão para chamar o batalhão de choque contra a gente, em qualquer canto desse Estado. Mas, com vias obstruídas, com ruas, rodovias obstruídas, o governador, ao invés de cuidar da população, vias obstruídas por muito tempo. Não estou discutindo o direito legítimo, que esse não é legítimo, mas as pessoas, muitas vezes, pelas lutas sociais, vão às vias públicas e fazem seus protestos. Estou dizendo de algo longo, de algo que está tentando contra a democracia, de algo que diz respeito à postura fascista, autoritária, de quebra do Estado democrático de direito. O que essas pessoas estão fazendo não tem nada de democrático. Mas, ainda assim, com mineiros e mineiras, com alguma dificuldade de transitar pelo Estado, o governador, preocupado com isso? Não, preocupado em atacar o PT. Foi a primeira fala dele hoje. E sabe-se lá, quase lá pelas 10 da manhã, depois a decisão do STF sobre bloqueio de rodovias, é de ontem. Mas a primeira ação do governador, atacar o PT. Aí, depois, ele deve ter lembrado, que ele governa Minas Gerais, e fez aí um videozinho nas redes sociais. Um videozinho aí nas redes sociais. Então, eu quero chamar a atenção, porque nós, todos nós, todas nós, precisamos zelar pela democracia no nosso Estado. Você não pode ter um governador que usa a estrutura do Estado a serviço do seu conceito ideológico. Que as instituições que são do Estado vão se apequenando para se transformar em instituições de governo, a serviço de uma pauta ideológica de um governo, de um partido, a serviço de uma pauta ideológica, de um grupo, no caso, derrotado nas urnas, democraticamente. Então, eu faço esse apelo agora às 16h30. Eu, deputado federal Rogério Corrêa, também o deputado federal Padre João, iremos ao Ministério Público e entregaremos uma representação ao chefe do Ministério Público solicitando providências. Não é possível que você tenha uma omissão tão explícita por parte de instituições do Estado de modo a esticar algo que é intolerável, que é o ataque à democracia. Todos nós perdemos quando você tem esses arrobos autoritários, minoritários, minoritários, fazem muito barulho, mas são minoritários, tanto é que perderam as eleições. Não é um grupo majoritário, não é a maioria da população que pensa dessa forma. E quer ver um outro exemplo? Nós passamos a semana inteira pedindo, teve um movimento, inclusive nacional, pela gratuidade dos transportes, da tarifa de transporte no dia das eleições, porque nós sabemos da dificuldade da população em geral se deslocar, pagando tarifas que hoje são altas para exercer o seu direito de voto. Passamos a semana pedindo ao governador que fizesse a gratuidade do transporte. A vergonha para o governador é ter sofrido uma derrota na justiça, em que a gratuidade dos transportes aqui da região metropolitana de Belo Horizonte foi determinada por via judicial. Você teve um governador completamente omisso em relação ao direito a possibilitar melhores condições para o direito de voto das pessoas. Isso ele não atuou. Minas Gerais, campeão de assédio eleitoral. Depois da FIENG, FAENG, declararem apoio ao ZEMA, nós tivemos muitas, muitas denúncias de assédio eleitoral. Mas o governador, que poderia ter cuidado do direito à população em se deslocar com tranquilidade, com transporte gratuito, para votar no dia 30, negou esse direito o tempo inteiro. E foi derrotado no Poder Judiciário, tendo aí na reta final, um pouco antes do início da votação, uma decisão do Judiciário determinando a gratuidade do transporte público da região metropolitana. O governador passou vergonha de novo. Ele é bom de marketing e fica a falsa ideia de que ele cuida dos interesses da população. E esse é o alerta que eu faço. Nós, enquanto parlamento, temos a tarefa de ir pressionando para lembrar ao governador que as instituições são do Estado e que, enquanto governador, a sua função é zelar pelos interesses de toda a população e não colocar o Estado, as instituições, a serviço da sua luta ideológica, que ele já faz há bastante tempo. Então, enquanto acordar, governador, primeiro olha para as realidades da população, olha para os problemas que são reais, concretos, depois só vai lá, faz o seu embate, sua luta ideológica, que parece que é a única coisa que o senhor sabe fazer aqui no Estado de Minas Gerais. São essas as minhas considerações, presidente. Muito feliz, porque eu subi aqui nessa tribuna e disse que, enquanto a escolha nossa no dia 30, era sobre um presidente que despreza as mulheres ou escolher um presidente que respeite as mulheres. era entre ter um presidente que está colocando armas nas mãos da criança e ter um presidente que tem o compromisso de colocar livros nas mãos da criança. Então, eu subo nessa tribuna hoje, no dia 1º de novembro, para celebrar que o Brasil terá, no dia 1º de janeiro, um presidente que respeita as mulheres e um presidente que colocará livros nas mãos das crianças. É esse o futuro que a gente quer. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Ferqueira. Com a palavra, deputado Jean Freire. Com a palavra, deputado Jean Freire. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas. Boa tarde ao povo mineiro. Boa tarde aos servidores públicos da nossa querida Assembleia. Senhor presidente, eu falo aqui diretamente do Vale de Atchonha, a minha querida Itaubi. Eu, antes de entrar no tema que eu queria tratar mais especificamente, eu queria entrar numa questão que a deputada Beatriz... tem um dos pontos que ela tocou com o Partido de Trabalhadores essa manhã. E a gente tem certeza, né, deputada Beatriz, que independente desse vídeo, mesmo com esse vídeo, tantos ataques que já foram feitos ao nosso partido, o presidente Lula é republicano. O presidente Lula vai fazer por Minas o que ele fez por Minas quando foi presidente. Cuidou dos mineiros e cuidou muito, principalmente, das regiões que mais precisam. Mas eu queria chamar a atenção daquele vídeo. Eu queria chamar a atenção daquele vídeo, em alguns pontos. que a obra parou em 2016. Em 2016, o André, essa obra, essa obra que foi iniciada por outros governos, iniciada 11 obras, e a gente sabe que essas 11 obras não foram adiante em todo o estado de Minas Gerais. Mas está bom. essa obra passou, parou, passou todo o governo, o primeiro governo do governador Zema, parado. E agora, no final do governo, no final do governo, o governador inicia da ordem para iniciar, inclusive, a gente poderia dizer de uma ação eleitoreira, em pleno processo eleitoral, da ordem para iniciar essa obra. No finalzinho, no apagar das luzes do governo, do primeiro governo, de quatro anos, do governador Romeu Zema. Então, é uma demagogia. Poderia dizer que, então, vamos, supondo que ele não ganhasse as eleições em Minas Gerais. aí, a gente poderia dizer que ele também abandonou, né? Então, não é de bom tom esses ataques que o Partido dos Trabalhadores vem recebendo. Um governador que fala em diálogo, que olha em uma Câmara e fala doce em diálogo e olha na outra e ataca, né? Isso não condiz. Isso não condiz com o diálogo. Mas, povo mineiro, o presidente Lula é republicano e ama o nosso Estado. Ama. E, principalmente, as regiões que mais precisam. E, mais à frente, eu vou tratar disso. Realmente, Minas Gerais, é um Brasil menor. É um Brasil em questão de tamanho menor. O que acontece aqui, a gente pode relacionar com muitas coisas que acontecem no Brasil, até no processo eleitoral. Mas, eu queria, hoje, usar a minha fala para parabenizar o povo mineiro, o povo brasileiro, que foram as urnas que votaram, aqueles que, manifestando ou não de maneira pessoal a sua manifestação, aqueles que votaram em total silêncio, aqueles que manifestaram mais, mas com muita ordem, sem ataques, com respeito à adversidade, com respeito ao contraditório. Parabéns. Parabéns. acho que essas eleições mostraram a verdade, acho que essas eleições mostraram o que são as urnas eletrônicas, é uma lição para o mundo, para o mundo. Pense se essas eleições fossem nos Estados Unidos. Até hoje, estava esse impróleo de quem tinha ganhado ou quem não tinha ganhado. pense se nessas eleições, minha gente, ô povo mineiro, pense se essas eleições fossem na década de 80, eu, na década de 80, eu cheguei a ser fiscal aqui na primeira eleição do presidente Lula, no primeiro processo eleitoral que ele participou, eu cheguei a ser fiscal, era a cédula de papel e ficava odiado de fiscais de partido, eu fui fiscal do partido trabalhadores, olhando ali um voto sim, um voto não, às vezes o X estava um pouquinho fora dali do quadradinho e anulava o voto, levava para um outro, ou seja, com todo o processo, com eles tentando corromper todo o processo, as urnas eletrônicas mostraram para que vieram. e ali oito e pouco da noite todos nós já sabíamos quem era o presidente eleito do Brasil. Essa rapidez, essa correção, essa transparência, sim, senhores e senhoras, das urnas eletrônicas. se fosse na década de 80, com esse governo que aí está, olha gente, se com urna eletrônica tentaram fazer o que tentaram, imagina se fosse antes. Então, eu quero parabenizar o povo, parabenizar as nossas instituições e parabenizar ao presidente Lula. Alguns tentam minimizar, diminuir a vitória do presidente Lula. Olha, nossa, mas foi muito apertado. Tentam não legitimar a vitória do presidente Lula. ela foi legítima. Se fosse por um voto, ela continuaria sendo legítima. Ela continuaria sendo legítima. O presidente Lula disse pouco antes da eleição que aquele dia 30 seria o dia 30 de outubro mais importante da vida dele. O dia 30 mais importante da vida dele. até o momento eu acho que foi o dia 30 de outubro mais importante da vida de todos nós brasileiros e brasileiras. O presidente Lula com muita sabedoria, com muita sabedoria, fala ao agradecer porque é de bom tom, é democrático agradecer a quem votou e agradecer ao povo que participou do processo, independente se votou ou não. o presidente Lula Lula fala que não existe dois Brasils. É verdade, mas existia dois projetos de Brasils no processo eleitoral. Existia dois projetos muito bem claros, muito bem claros, muito atagônicos, muito atagônicos os dois projetos. Então, por que que eu digo que o presidente Lula não venceu simplesmente uma eleição e se fosse ainda por um voto? Esse senhor de 77 anos foi e é um guerreiro. Parabéns, presidente Lula, parabéns. Você não venceu simplesmente uma eleição no quesito número de votos. Você venceu a poderosa máquina de fazer mentiras. Você venceu. Você venceu a poderosa máquina de inventar tanta mentira, tanta mentira. Nenhum de nós, nenhum de nós, nem o mais petista, nem o mais estudioso saberá mais do que vossa excelência, presidente Lula, o que vossa excelência passou nos últimos anos. A onda de mentiras, de inverdades criadas sobre vossa excelência. Ninguém. Só vossa excelência sabe as dores vossa e excelência passou e prenderem virou herói. Se me matarem, virou mar. Se me der vossa excelência, eu fui preso. estagiando, seu áudio está muito ruim. Seu áudio está muito ruim. A imagem está travada. Vê se melhorou, senhor presidente. O áudio, sim. Melhorou. Pode falar. Vossa excelência, senhor presidente Lula, virou um herói do povo brasileiro. Virou um herói na luta contra as mentiras. Vossa excelência, virou um herói contra os ataques às mulheres, aos negros, às minorias, às diversidades, aos mais pobres. Vossa senhoria, virou um herói e virou o nosso presidente, o nosso presidente eleito, o nosso mais novo presidente. eu diria que no atual momento nós temos dois presidentes. Um que até agora não saiu para agradecer os votos, que até agora não saiu para reconhecer a vossa vitória, presidente Lula. Um que até agora não percebe que o seu silêncio, não percebe? Não, ele percebe, ele sabe que o seu silêncio, e talvez esteja fazendo isso de propósito, está ajudando. esses pontos de bloqueio das nossas rodovias, fazendo aquilo que eles falavam que o MST ia fazer, que a esquerda ia fazer, que fecha a rodovia, que faz isso e faz aquilo. Qual o propósito? Pedir para recontar os votos? Qual o propósito? Desses, desses que tentaram conturbar todo o processo eleitoral, com granadas, com armas, com mentiras, com inverdades, e agora ainda permanece querendo conturbar o processo. Olha, não foi o Brasil simplesmente, mas com todo o poderio nosso. O Brasil reconheceu e reconhece a vossa vitória. As instituições sérias reconhecem a vossa vitória. Os políticos, mesmo os adversários sérios, reconhecem a vossa vitória. O mundo, o mundo respira alegre, respira alegre, vê líderes de toda parte do mundo dizer com entusiasmo que quer vir parabenizar pessoalmente Vossa Excelência, Presidente. Então, eu queria pedir ao todo o nosso povo. Paz. Nós fizemos toda a nossa campanha falando de paz, de amor, de respeito ao contraditório. É passada a hora de restabelecer a paz nesse nosso Brasil. A vocês que atacaram tanto durante o processo eleitoral, fazendo tudo que dizia que o presidente Lula iria fazer, mentindo que iria fechar igrejas, mentindo sobre pautas conservadoras. Vocês agora tentam fechar as estradas, fechar o Brasil, impedindo as pessoas com o direito de ir e vir. Aliás, vamos dizer a verdade. as estradas do nosso país, do nosso estado de Minas Gerais, já impedem muito o povo de ir e vir. Eu nunca vi os caminhoneiros pararem para questionar. Olha, eu estou no Vale de Etionha, se eu for usar a estrada estadual para ir para Belo Horizonte, existe um trecho entre Vigila Lapa e Jicatu que vai fazer aniversário agora, uma cratera que pega mais de meia estrada. Cabe um caminhão lá dentro. E é verdade isso que eu estou falando. Já comeu mais de meia estrada. Se eu for pegar a estrada federal passando para o Teoflotone, entre o Teoflotone e o Teoflotone, eu vou dar uma cratera. Então, e agora eles querem recontar os votos. Parabéns ao presidente Lula, parabéns ao povo mineiro e brasileiro. O Nordeste, mais uma vez, fantástico, fantástico. Parabéns ao Nordeste. Parabéns ao Sudeste, parabéns a todos os brasileiros. Não quer dizer que ganhou em uma região ou em outra perdeu. Parabéns ao povo do Getitinhão e do Mucuri, porque em Minas Gerais também nós somos o Nordeste em todos os aspectos. Nós somos o Nordeste mineiro. Nós somos, inclusive, no aspecto eleitoral. a vitória do presidente Lula no Nordeste mineiro foi fantástica, foi fantástica. Então, eu tenho certeza que a nossa bancada no Estado de Minas Gerais vai continuar pautando o que sempre pautou, o diálogo. Nós não somos do quanto pior, melhor. Então, gratidão, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos colegas, deputados e deputadas que me ouviram, ao povo mineiro e eu peço paz a todos e todas. Muito obrigado, deputado Gio Freire. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações, apreciações e pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa que foram aprovadas conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos e números 11.941, 11.942, 11.944, a 11.946, 22, da Comissão de Educação. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. Sala de reunião de 1º de novembro de 2022. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados para a reunião ordinária de quinta-feira, dia 3, às 14h, quarto do dia, ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou o primeiro vice-presidente